A prudência dos professores e caldo de galinha, já diziam os antigos, não faz mal a ninguém. Mas está claro que chegou o momento de algum tipo de normalidade voltar à rede pública. A rede privada está na ativa já há quase um mês e os números indicam que a pandemia está controlada. A vida nas fábricas do Distrito Industrial também já tem um novo normal. Os comerciantes, aos poucos, reabriram suas portas. Portanto, está na hora dos professores compreenderem que a volta às aulas é inevitável. Em algum momento terá de acontecer. Que seja o mais rápido possível e com os mesmos cuidados exigidos da rede privada e de outros segmentos da nossa economia. Com jeito e com cuidado, o novo normal já está às nossas portas. Uma boa noite.